Meu parceiro Charlie Guedes, chama na bota Tássio Camargo, é nóis, meu brother Fala pequeno Araújo, Diogo Araújo, a galera de Maia Doutor, tamo junto Liga a cerveza, alô Franjoias, beijo menino Eu era aquele cara que sonhava em casa ter filhos Seu a mãe solteira abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou E o nosso pedido se encaixou As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir o filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto? Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Boa, boa, deixa o mundo criticar Boa, boa, pro amor não tem DNA Academia Nível A Meu amigo Rodrigo, Gilberto de Açade Eu era aquele cara que sonhava em casa ter filhos Você, a mãe solteira abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou O nosso pedido se encaixou As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir o filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto? Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Boa, boa, deixa o mundo criticar Boa, boa, boa As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assomir o filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o teu Oh, 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 deixa o mundo criticar Oh, 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 pro amor não tem pena E aí